E que, uma, é uma questão, o Sr. Ministro já sabe, que o CDS não desistirá de perguntar e que é recorrente, e que é a questão da indenização aos cidadãos espoliados ainda da descolonização portuguesa. É uma questão histórica, é uma questão recorrente, é uma questão que não abandonamos, é uma questão que, infelizmente, nós sabemos, foram milhares e milhares de cidadãos que, fruto das circunstâncias históricas e das independências, vieram, em que muitos entregaram os seus bens, alguns entregaram até os seus bens à Guarda do Estado português, e esse processo é um processo que tem arrastado, sendo que Portugal, por inúmeros governos, sendo que Portugal é, de facto, a potência colonial que não indemnizou os seus cidadãos, ao contrário do que aconteceu com outras potências coloniais. Eu levanto isto, quer dizer, sabendo que, infelizmente, e pelo mero curso do tempo, cada vez são menos os cidadãos nestas circunstâncias e mais difícil será até o apuramento jurídico. Mas que é uma questão que não deve ser abandonada e que nós temos tido alguma notícia do Governo de não a ter abandonado. E daí a minha pergunta também, ou seja, nós sabemos, numas perguntas que dirigimos ao Governo, que têm existido reuniões com as associações, que existem questões jurídicas pendentes e que o Governo tencione e procura ainda uma solução. Portanto, o que eu lhe pergunto é qual é o resultado dessas reuniões, qual a leitura jurídica que fazem e se existe ou não a possibilidade de uma solução que faça alguma justiça ou alguma compensação a esse número cada vez mais reduzido de cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à primeira questão, o Sra. Secretário de Estado da Internacionalização tem trabalhado aturadamente, quer com os representantes das associações, quer com o Ministério das Finanças e os outros ministérios envolvidos. O Sr. Deputado sabe melhor que ninguém a complexidade destas questões, por isso é que elas não puderam ser resolvidas no Governo entre 2011 e 2015.